Alô, pessoal! Alô, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E hoje a gente vai conversar sobre o Fundo Bresco Logística Código de Negociação BRCO11. Ele é um fundo que hoje tem 10 imóveis, uma vacância abaixo de 1%, um portfólio de contratos onde cerca de 80% da sua renda é de contratos atípicos e que tem muitos imóveis de altíssimo padrão construtivo. Inclusive, a Bresco, que é a gestora, faz parte do Conselho LEED, que é aquele conselho que dá certificação LEED para imóveis, por exemplo, com uma boa gestão de reutilização de água, de, por exemplo, prédios corporativos que têm bons sistemas de economia de energia e tudo mais. Então, essa empresa que também é uma empresa PRI, ou seja, uma empresa preocupada com a responsabilidade socioambiental, é a gestora desse fundo. E que também atua, inclusive, na construção de vários desses imóveis. Por isso, os imóveis têm um padrão construtivo tão alto, alguns até com pisos nivelados a laser. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o fundo, basta vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar um pedacinho do código, ou, eventualmente, até do nome dele. A gente vai ver aqui algumas informações rápidas. Ele é um fundo que tem menos de um ano, né? Ele começou em dezembro de 2019. A gente grava esse vídeo em julho de 2020. Então, um fundo bastante recente em Bolsa. Mesmo assim, um fundo, já que tem um tamanho, permite uma representação do IFIX de mais de 2% do índice. Lembrando que isso aqui é pelo valor de mercado. Grossaramente, podemos dizer, pelo tamanho do fundo. Atua no segmento logístico e o gestor é abresco. Observando aqui o histórico de cotações, ainda, claro, muito curto, né? A gente vê que ele, basicamente, seguiu a temperatura que o mercado teve ao longo desses meses, né? O pico ali no comecinho de janeiro. Depois, uma queda acentuada na segunda quinzena de março. Hoje, o preço dele, no dia que a gente grava esse vídeo, R$125,90. Olhando o histórico de dividendos dele, a gente vê que ele tem uma boa estabilidade, né? R$0,56 por cota, praticamente, todos os meses, R$0,55, R$0,56. Comparado ao preço de hoje, isso daria um dividend yield de 0,44% ao mês. E olhando em seis meses, R$2,21. Não dá para a gente olhar 12, porque o fundo ainda não tem sequer 12 meses. Olhando pelo valor patrimonial, a gente vê que ele está com um ágio importante em relação ao seu valor patrimonial. O valor patrimonial é de R$95,00 ou R$96,00, praticamente, e o valor da cota está de R$125,00. Aqui a gente está usando o patrimônio já de junho, que já foi divulgado. A gente está gravando em julho. Então, enquanto o valor patrimonial é de R$1,2 bilhão, o valor de mercado é de quase R$1,6 bilhão. Um ágio bastante significativo, se a gente olhar historicamente, aqui pelo menos na época de Bolsa, né? Sempre negociando com um bom ágio. O fundo já existia um pouquinho antes dele ir para a Bolsa. Claro, a gente não tem o comparativo de preço-valor patrimonial, porque, afinal de contas, ele não tinha preço, apesar de estar já divulgando informações e ainda não era negociado. Na quantidade de cotistas, a gente vê que hoje ele recentemente chegou à marca de 10 mil cotistas. Claro, antes disso ele tinha apenas 10 cotistas. É importante a gente lembrar que o fundo, ele tem um quadro de cotistas bastante concentrado, certo? A gente tem cotistas com participação representativa. Por exemplo, um cotista aqui tendo de 20% a 30%, certo? A gente tem essas faixas. E mais três cotistas tendo de 5% a 10%. Esses cotistas, inclusive, desse quadro, fazem parte dos fundadores da Natura. Os fundadores da Natura estão aqui nesse fundo desde o começo. Então, somando aqui esses quatro cotistas, eles são responsáveis por mais de 50% do total de cotas. Isso vai ser bastante importante quando eu chegar no assunto um pouquinho mais para frente. Quando a gente olha a liquidez, a gente vê que ele está negociando mais de 1 milhão por dia, né? Tanto no mês passado, junho, como agora em julho. A gente já está no finzinho de julho, quando eu gravo esse vídeo. Uma média aí acima de 1 milhão, 1 milhão e meio até. E isso vem acontecendo de forma bastante estável. O mês mais fraco aqui, 1 milhão e 200 milhões. Claro, aqui no começo, uma movimentação muito alta. O fundo estava em IPO. É muito normal ter um volume de negociações bem mais alto. E observando, tirando aqui o mês de maio, com 9 mil negócios, que já é bastante, os demais meses aqui, principalmente mais recentes, batendo aí uma média de 20 mil negócios por mês. Ou seja, cerca de quase 1 mil negócios, 900 negócios por dia, em média. Aqui, o fundo, ele tem o espaço RI. Então, quem quiser, pode clicar aqui na aba espaço RI e vai conversar diretamente com o Felipe, Felipe Sangale, lá da Bresco Logística. Então, só mandar aqui a sua mensagem e eles respondem. A gente vê aqui respondendo bastante rápido. Mesma coisa. Então, ele vem respondendo as perguntas, as dúvidas. Nem todos os gestores liberam o espaço RI e fazem essa parceria com o Clube FIA. Importante destacar que a Bresco sim faz. Na parte de comunicados, a gente pode ver aqui os últimos documentos que o fundo divulgou. A gente vai aqui direto para o último relatório. O relatório é bastante extenso. São quase 50 páginas. Com uma visão bastante detalhada dos imóveis. Eu, claro, até para esse vídeo ter um tempo razoável, eu não vou, claro, olhar, abrir todas as páginas. Eu vou me focar aqui na parte dos imóveis. Aqui vem aqui uma rápida explicação da Bresco. Aqui, essa operação com outro fundo da própria Bresco, que é o Bresco Growth. Eu falo mais à frente. É importante da gente entender isso. Ele tem o portfólio dele concentrado, né? 40% na cidade de São Paulo, mas muita coisa também ali num raio. Até uns 30 quilômetros de São Paulo. Aqui, a gente vê que 67% do que... São Paulo é responsável por dois terços, 66%. Um pouco em Minas, um pouco no Paraná, um pouco no Rio Grande do Sul e um pouquinho no Rio de Janeiro. E desse de São Paulo, 67% dos terços, desses dois terços, estão em até 30 quilômetros do centro de São Paulo. E o restante em até 60 quilômetros. Então, nada muito longe da cidade de São Paulo. Muita coisa, inclusive, na cidade de São Paulo. E sempre focado em inquilinos de elevado padrão de crédito. Inclusive, inquilinos que têm, inclusive, classificação de risco, às vezes até de grau internacional. Aqui, a gente vê a distribuição dos imóveis, que a gente vai detalhar. E os principais inquilinos. A gente vê que 30% é do grupo Pão de Açúcar, que tem dois imóveis aqui dentro da cidade de São Paulo. E aqui, os setores de atuação. Bastante coisa de varejo e de bens de consumo. Como eu mencionei, 80% de contratos atípicos, quase tudo corrigido pelo IPCA, como é normal dos contratos atípicos. E aqui, a gente tem o cronograma dos vencimentos dos contratos. Já tem alguma coisinha vencendo agora mais recentemente. E o portfólio segue aí para frente. Aqui é o resultado mês a mês. Basicamente, o fundo distribui todo o seu resultado. Não está fazendo caixa no momento. E olhando aqui o portfólio. O primeiro imóvel que ele mostra é o CDA 06 na cidade de São Paulo. Bem dentro ali do município de São Paulo mesmo. Ele basicamente serve como uma operação de last mile. Ou seja, fazer aquela entrega da compra da internet. Ou para abastecer também os pequenos pontos de venda do grupo Pão de Açúcar. Um pé direito de 12 metros quadrados. De 12 metros. Carga de piso de 6 toneladas. Que é o que a gente geralmente vai esperar aí. De um galpão logístico de elevado valor. De elevado nível. 100% ocupado. Uma área bruta de mais de 53 mil metros quadrados. Um contrato aí que vence um prazo de 5 anos. Um contrato atípico. E o CDA 04, que é outro também do grupão de açúcar. Aqui tem um mapa. A gente vê que está localizado aqui na rodovia Anhanguera. Ele mostra aqui as distâncias dos principais pontos de São Paulo. Inclusive do aeroporto de Guarulhos. A menos de 40 quilômetros. Muito pertinho. Também utilizado para operações de Last Mile. Certo? E os dois imóveis do grupo Pão de Açúcar foram sem um leaseback. Ou seja, eram imóveis do próprio grupo Pão de Açúcar. Que o fundo comprou e locou para ele. Esse imóvel da Whirlpool. Ele está no quilômetro 2 da rodovia Anchieta. E aqui tem a localização onde ele está colocado. O fundo aqui ele sempre coloca a distância que tem para os retornos. Porque às vezes é bastante interessante que às vezes um imóvel pode estar... Ele vai estar de um lado da estrada e às vezes para ele acessar o outro lado da estrada às vezes vai ficar longe. Então a maioria dos imóveis estão aqui a 1, 2, 3 quilômetros do retorno. Então ele consegue tanto subir ou descer a estrada com muita facilidade. Tanto para receber de fornecedores quanto para distribuir para a sua clientela. Então é um contrato de 12 anos. Começou em 2017. Então vai até 2029. Um contrato atípico também. Ele tem não só a operação de centro de distribuição como também a operação de escritório. E a Whirlpool tem o direito de ainda fazer um retrofit, ou seja, solicitar que o fundo faça uma obra de modernização do imóvel de até 15 milhões de reais. Obviamente que isso vai trazer um aumento do valor do contrato de locação para remunerar esse valor que o fundo está investindo. E ao mesmo tempo mostra o interesse da Whirlpool de permanecer ou talvez até atrair, trazer outras operações que estão em outros imóveis e trazer para cá com esse investimento de até 15 milhões. Não precisa ser numa tacada só. Pode ser pequenos investimentos ou pode ser um grande investimento. Já a operação da DHL em Budazarte, ali bem no Rodoanel, perto da saída para São Paulo, é da DHL, mas basicamente é uma operação exclusiva para a Eletropaulo, guardando e fazendo a distribuição dos equipamentos de manutenção da Eletropaulo. Então, ele está aí um pouquinho mais afastado da cidade de São Paulo, porém, muito próximo, a menos de 30 quilômetros da cidade de São Paulo e ainda atende as operações da Eletropaulo de outras regiões e estando próximo do Rodoanel consegue distribuir com velocidade para toda a região. Esses equipamentos, esse estoque que está aqui ao tempo, claro, são equipamentos que podem ficar no tempo, não tem problema nisso, o que, claro, precisa ter um cuidado maior, fica nesse galpão. Mas aqui a gente já vê uma possibilidade de expansão muito importante. Se lá no futuro a DHL quiser fazer essa parte como um galpão, porque ela está atendendo um outro cliente ou porque a Eletropaulo está querendo armazenar aqui outro tipo de equipamento ou alguma coisa assim, é muito fácil a DHL e o fundo chegarem no entendimento de o fundo construir aqui um galpão e, claro, a DHL remunerar melhor esse aluguel com tranquilidade, até porque fica mais fácil o empilhamento e, claro, sem dúvida a proteção valoriza o imóvel de maneira geral. Então aqui tem a localização, então quem conhece bem São Paulo consegue ver com facilidade que está perto de tudo, 27 quilômetros de São Paulo, super do lado. Aqui tem as fotos e ele ainda é modulável, ou seja, se no futuro por algum motivo a DHL quiser sair, lembrando que esse contrato vai até 2027, ele é de 2017 a 2027, ele ainda pode ser dividido. Muitos, muitos imóveis do fundo têm essa característica, ele pode ser dividido e alugado para pequenos inquilinos. Então, não obrigatoriamente, ele é um prédio interiço, ele pode ser particionado com alguma facilidade. Esse prédio aqui é o Hub Natura, ele fica em Itupéva, é um prédio extremamente moderno. Sugiro a vocês que procurem, procurem no YouTube, procurem em qualquer lugar, digita no Google, procurem aqui, Hub Natura Itupéva e vejam o grau de modernização desse imóvel. Todo o processo, desde descarregar os caminhões, pegar os pallets, dividi-lo em abrir o pallet, separar as caixas, armazenar aqui nesses grandes armários, vamos chamar assim, esses porta-pallets, montar pallets com caixas misturadas, porque estão indo para pontos diferentes, então tem que botar um pouco de shampoo, um pouco de perfume, um pouco de creme, etc. Montar isso conforme os pedidos dos pontos de venda, dos pontos de distribuição. Palletizar isso e colocar de volta nos caminhões, praticamente todo o processo é feito por robôs. Então, até um caminhão é descarregado em 5 minutos e carregado também praticamente no mesmo tempo. Então, mesmo coisas sendo despalletizadas e repalletizadas, tudo é feito por robôs. Tem muito pouca manipulação humana, o que, claro, torna esse imóvel muito importante para toda a operação da Natura, inclusive para envios ao exterior, tudo circula por aqui. Claro, como os robôs são extremamente precisos e delicados e importantes, e que eles precisam operar com um elevado grau de precisão, o piso tem um desnível mínimo, ele é nivelado no laser, o desnível dele é de menos de 2 milímetros, de ponta a ponta, o que é muita coisa você conseguir esse nível. Uma capacidade de piso de 8 toneladas por metro quadrado, que é uma coisa que você praticamente não vê em nenhum galpão. Então, os mais modernos, os mais de maior padrão vão trabalhar com 5 a 6 toneladas. Ele trabalha com o pé direito que chega a praticamente 20 metros nessa parte aqui de trás, enquanto a gente dificilmente vai ver um imóvel aí com muito mais do que 12 metros de pé direito. Ele trabalha com 13 na parte da frente e 19 na parte de estocagem aqui. Então, é um contrato atípico até 2028. O Bresco e Tupéva é do lado do Natura, são dois imóveis aqui lado a lado, alugado para duas empresas também de operação internacional. Ele foi desenvolvido pela Bresco, ele foi construído pela Bresco, ainda no outro fundo, no Growth, e depois foi vendido para o BRCO. E aqui estão os contratos, sendo que tem uma... Um dos inquilinos já notificou que tem a intenção de rescindir o imóvel, de rescindir o contrato de locação, porém ainda não deu data específica para isso. Vejam aqui, 12 metros e 6 de tonelada, que é o que a gente já espera de um galpão AAA. Contagem, um centro de distribuição em contagem, muito próximo a Belo Horizonte. Tem 5% de vacância, o pessoal da Bresco, esse imóvel era de um grande atacadista, e ele foi, acabou o contrato dele, ele saiu, e agora ele alugou para quatro operações diferentes, fazendo ali o last mile, entrega rápida ali para BH, muito pertinho de Belo Horizonte, de 20 quilômetros, e até do aeroporto, também 43 quilômetros, então, uma operação boa para fazer aquele last mile, fazer aquela... E os contratos vão aqui, até 2020, 22, 23, porque são todos contratos típicos, esse imóvel não foi construído para esses inquilinos ou coisa parecida. As operações da FM, tem uma em Resende, sul fluminense, sul do estado do Rio de Janeiro, na rodovia Presidente Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, ele atende a Nissan, a fábrica Nissan, mas, caso ela saia, por qualquer motivo, também é um galpão que pode facilmente ser modulável, dividido em vários... para vários inquilinos, ou, claro, alugado para um grande inquilino, é um imóvel muito líquido, sem grandes especificações. O de Canoas, está aqui o mapa da região, fica a 20 quilômetros de Porto Alegre, e atende operações de logística da Natura, Procter Gambler e Unilever, é um seio, um lisebeck. Era um imóvel da própria FM, que foi comprado dela e vendido, e alugado para ela. E o imóvel da BRF de Londrina, recebeu um... ele é um built to suit, ele foi construído para a BRF, conforme especificações da BRF. É um imóvel frigorificado, que não é um tipo de operação fácil de se achar. Ele tem aqui um contrato, então, até 2032. Mas, mesmo assim, ele é modulável, se necessário. Piso nivelado a laser, tão plano, que chegou a receber um prêmio de piso mais plano para esse tipo de imóvel. E como ele é frigorificado, ele precisa ter uma série de atenções, por exemplo, que o sprinkler, o sistema de sprinkler, não pode ficar com água dentro do encanamento, senão vai congelar. E aí, se acontecer um incêndio em algum equipamento, a água está congelada dentro do cano. Então, até isso precisa ser pensado quando a gente usa uma operação frigorificada, que, claro, esse imóvel tem isso muito bem pensado. Uma questão que é muito importante entender é que esse fundo não opera desenvolvimento, ele não constrói os imóveis. A Bresco, além desse fundo, tem um outro fundo, que é o Bresco Growth, que não é aberto ao mercado, ele é fechado para investidores institucionais, e que esse fundo, sim, constrói esses imóveis para os inquilinos, conforme a demanda deles. Ou também vai construir um imóvel para alugar para vários inquilinos, como o Bresco Logística lá de Itupéva. Então, e só depois que o imóvel já está construído, que já tem inquilinos, que o imóvel já está, como se diz no jargão, estabilizado, é que aí, sim, o Growth vende para o Bresco Logística. E aí, como são duas operações dentro de uma mesma gestora, isso se classifica como conflito de interesse, então a gestora não pode definir isso sozinha. Ela leva para a Assembleia, e como os grandes cotistas do BRCO também são cotistas desse Bresco Growth, eles não votam. Então, a decisão e a avaliação dos valores é decidida, é aprovada pelos cotistas de varejo, então pelo público em si. Então, não há um risco de um conflito de interesse, de um valor ter sido majorado, ou alguma coisa assim, até porque ele é sempre balizado por um laudo de avaliação. E caso o laudo esteja muito fora da realidade, obviamente os cotistas não vão aprovar. Então, isso traz uma governança, traz uma serenidade nessas operações. O fundo não trabalha com desenvolvimento, com imóveis que ainda estão em ramp-up, que ainda estão alocando, que ainda estão com uma vacância mais pesada, ele só pega imóveis mais estabilizados e toca esses contratos ativos. Como ele compra do Growth, o Growth fica com dinheiro, fica com capital para poder continuar construindo ou adquirindo algum tipo de imóvel, alguma coisa assim, que quando estabiliza, vende para o BRCO. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!